Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica, continuando aqui então, a gente já fez a inclusão, alteração e agora vamos fazer a exclusão de dados, ok? Eu já coloquei um botão aqui, um edit, e com a alteração temos que ter muito cuidado, ok? Podemos alterar então, o campo código, data, nome, só que você tem que cuidar, né? Geralmente o pessoal usa o código, busca o nome e pega o código, mas a gente vai fazer então uma exclusão aqui, vamos lá então. Vamos excluir via SQL, comando SQL. Então, como sempre, nós vamos começar com o nosso switch, produtos, table, vou dar um blue e um begin aqui. Isso aí, a gente já está cansado de saber, né? A gente então vai começar com o clear, desculpa, com o close, né? Close, SQL.clear e SQL.adb. Então vamos fazer o comando. Como a gente vai fazer esse comando? Começamos com delete, né? From, a tabela aqui é produtos. E aqui que tem que ter o cuidado, pessoal. Lembre-se que eu fiz na alteração, no outro vídeo, a gente alterou tudo no mesmo nome, numa vez só. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui. Vamos fazer aqui o er. Nós podemos fazer então um parâmetro aqui, né? E é o que a gente vai fazer então. Vamos, aqui como está aqui, a gente vai criar um parâmetro aqui. Qual é o parâmetro que a gente pode criar? O er, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar o código, começar. Que vai ser igual o pnão, que é o nosso parâmetro que a gente vai usar aí, ok? Muito bem. Eu vou pegar e vou copiar isso aqui, para a gente adiantar um pouco o vídeo, até porque tudo é igual. E apenas a gente vai trocar aqui. Só que o código, então, é inteiro. E eu tenho que trocar isso aqui também. E... Damos o comando de executar aqui a SQL. Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Delete. Eu quero apagar da tabela produtos o que for igual ao código que eu vou informar no meu parâmetro edit9. Nesse edit aqui, ó. Tá bom? Vamos testar se não tem nada errado. Vamos ver. E vamos colocar um código aí. Deu um erro aqui. Vamos acertar aqui. Eu esqueci de fazer a conversão aqui, né, pessoal? Porque eu coloquei índia já aqui e não troquei aqui. Mas tudo bem. Tá correto agora. Vamos lá, então. Muito bem. Compilado. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, então. E vamos colocar nosso código, o 11 aqui. O 11, excluirmos. Pronto. Vamos ver. Vamos olhar aqui e vamos ver se ele excluiu esse código aqui, esse registro aí. Ó. Excluiu. Perfeito, pessoal? Ó, excluímos o 11. Ok? Aqui, ó. O 11 foi excluído. Tá bom? Então, assim como a alteração, a gente tem que ter muito cuidado, né? Como eu havia falado pra vocês aqui, que eu mostrei o exemplo lá, alterei tudo. Se você fizer um delete from products e não colocar nada aqui, você vai apagar todos os registros. Então, tem que ter muito cuidado, sempre lembrando de colocar uma cláusula aqui. Ou seja, colocar algo que coloque limite aí na sua ação de exclusão, ok? Claro que aqui você vai, você não vai saber o código, mas a gente poderia fazer um, no caso aqui, um botão pra buscar o código, mas aqui não vem o caso, apenas estou mostrando aqui, então, os condos, né? Que é o de exclusão. A gente já viu, então, o insert, o update, o delete, ok? Então, pra você, já pode, já adianta bastante, você tem as operações aí. Essa aí é muito fácil. Se a gente, se você quer trocar aqui, fosse trocar, só era trocar aqui, ó, não pro. Aqui a gente só trocava, então, pra string. Ok? E aqui, então, a gente não precisa fazer isso aqui, porque é string. E agora, então, vamos compilar e vamos excluir pelo nome, desculpe, do produto. Agora, vamos excluir pelo nome do produto. A gente vai pegar aqui um produto, deixa eu botar mais pra cima, porque senão a gente está fugindo do vídeo, né? A gente vai pegar, então, farinha aqui, ó. Vamos pegar farinha de trigo. Excluir. Vamos ver aqui se excluiu farinha de trigo. Vamos atualizar aqui. Ó, perfeito. Excluindo pelo nome. Excluímos mais um item aí, tá bom, pessoal? Então, você viu que você pode aqui excluir pelo qualquer item. Porém, geralmente é usado na exclusão de um código, né? Que está indexado, até pelo nome também, ok? Mas, sempre lembrando, você tem que ter muito cuidado quando você excluir e colocar uma condição. Porque se você não colocar uma condição, você pode estar aí deletando vários, né? ou todos, né? Os campos, eu registro a sua tabela, tá bom? Então, esse aí é o terceiro vídeo dessa parte. A gente vai fazer depois, agora, próximo, a gente vai fazer a consulta. Você, então, está apto aí com as quatro operações básicas de um cadastro. Entendo isso aqui, você está apto a fazer um cadastro. Ok? Simplesinho, né? E você vai usar isso aí em qualquer cadastro que você vai fazer aí no seu sistema, no sistema que você vai criar aí, tá bom? Valeu, até a próxima, tchau!